A polícia militar atendeu uma ocorrência de tentativa de roubo no bairro Cristo Rei, em Chopinzinho. Um adolescente de 16 anos e sua namorada foram seguidos por um casal, que em determinado momento agarrou o rapaz e anunciou o assalto. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com um ladrão sendo auxiliado por populares que passavam pelo local, que acionaram a polícia militar. Desta vez, tudo terminou bem, mas a PM não recomenda este tipo de atitude, de reação, onde a vítima pode ser gravemente ferida ou até mesmo perder sua vida. O casal de assaltantes foi preso em flagrante.